A.D.S. Baby, o abençoado Teu jeito meio doce Teu sorriso como a minha tos Juro o mesmo jeito dele Me domina como se fosse calopeteca Tô perdida na Amazônia, juro E no corpo dele Graças a ti eu entendi que o sol é uma estrela E no bairro só perguntam já Cadê o rosto dele? E eu vou dizer Se me perguntarem que eu me inspiro é você Te amei tão doce, tu és o meu picolé Porque eu esqueci de te esquecer, eu amei Que amor é tipo para a casa que não acaba Vai duvidar com a pensada 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 Esqueci de te esquecer Nosso amor é do gueto De cuidar-te é meu laço E o teu corpo é um compasso Que me deixa no espaço Olha, africana, baby, de raiz Minha amalangina que eu sempre quis Juro que eu não sei o que fazer Até o meu monstro dasa deixa em pé A minha fé dasa para correr E se tornas também lembra o café Amor Olha só minha deusa para amar A tua beleza me faz becar Eu sei que o mundo vai nos julgar Tô bem, me sou eu O meu piano és tu Vou tocar a tua boca Eu vou Uieieieieiei Mamã Deixa só Se me perguntar é o ar que eu vestir é você Ai ué Te amo é tão doce que és o meu picolé Picolé, picolé, picolé Porque eu esqueci de te esquecer, oh mulher Ai ué Te amo é tipo para a casa que não acaba Tais duvidar com a pensada Eu vou 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 Esqueci Eu vou Esqueci Repórter da net diz Ele da musica O mais persistente do ghetto Se me perguntarem Tem que eu me expir é você Te amo é tão doce que és o meu picolé Porque eu esqueci de te esquecer, oh mulher Vem Te amo é tipo para a casa que não acaba Tais duvidar com a pensada 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 태 duvidar com a pensada Tais duvidar com a pensada Veja Todas a pensada